Atenção, esse assunto viralizou ontem. Começou na Câmara de Vereadores de Aracaju e agora está conhecido em todo o Brasil. O clima esquentou ontem na sessão lá na Câmara de Vereadores envolvendo o vereador Cabo Amintas e o vereador Vinícius Porto. Vamos ver. O que você não é homem? É isso que você não é. Entendeu? Você não é homem. Seja homem. O vídeo é maior, você sabe, está viralizando aí nas redes sociais. Eu recebi do pessoal lá de São Paulo que chegou por lá, todo mundo, colegas de profissão lá da região, querendo saber o que aconteceu realmente aí. O Cabo Amintas, que é do PTB, vereador do PTB, o Vinícius Porto, que é do DEM. Cabo Amintas é oposição ao prefeito Adival Nogueira, Vinícius Porto faz parte do grupo aliado ao prefeito nessa gestão. Nós procuramos falar com todo. O vereador Amintas informou que Vinícius Porto tentou desqualificar a oposição e desmerecê-lo e que por isso se revoltou. A gente falou também com o Vinícius Porto que disse que neste momento de Semana Santa, de quinta-feira, não quer falar sobre isso. Nós procuramos então saber do pessoal da Comissão de Ética, da Câmara de Vereadores, que surgiu a informação que o caso poderia ser levado para a comissão. A comissão não tem um presidente, mas a gente falou com alguns vereadores que disse que o assunto vai ser analisado na próxima terça-feira. A gente lamenta muito tudo isso que ocorreu aí, porque acaba sujando um pouco mais as imagens dos políticos. E assim a sociedade está clamando, está clamando por políticos que eles possam confiar em todas as formas, sejam transparentes. Isso é muito ruim, independentemente de qual tenha sido a causa. Ah não, o Cabo Amintas teria modificado um vídeo, a informação ou coisa parecida. Esses fatos lamentáveis não podem ocorrer naquela casa que é chamada Casa do Povo. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, é muito ruim para a sociedade, para o povo, nos quais eles representam naquela casa. De qualquer forma, nós vamos acompanhar este caso na próxima terça-feira para saber o que é que vai acontecer. Está certo?